Voltamos a apresentar, Tendeirada! Último bloco do nosso programa de hoje, a gente vai pros momentos, porque é claro, né, que a vitória do Sérgio Pérez inspirou muita coisa pra muita gente. A gente teve nossa inspiração também baseada na vitória dele, pros momentos de hoje. Momentos clássicos, as histórias de inesquecíveis, pois forte amodou. Não necessariamente foi uma recuperação. Ele largou na frente, foi tocado e foi parar em último, décimo oitavo. Mas ele venceu. Sim. E na história do esporte a motor, existem várias histórias de pilotos que largaram lá atrás e conseguiram vencer. Então vamos relembrar algumas Carlos Martins e Eric... Eric Von Drax, eu sou luço agora, não, pelo amor de Deus. Pra gente poder relembrar algumas das provas. Quem quer começar? Começa você, Eric. Não, beleza. Essa a gente lembra... Eu lembro, inclusive, porque durante a pré-hora da corrida do grande... Acho que eu não sei se foi na corrida ou se foi na pré-hora do treino. Mas tava passando o baú do esporte e desenterraram... Foi nos treinos. Foi nos treinos. Eles enterraram o baú do esporte com... Essa que eu vou mencionar, que, aliás... Pessoas. Foi um negócio sensacionation. Porque a situação da corrida foi a seguinte... A classificação foi um negócio tenso. Chove e para, chove e para, chove e para. Nisso, o piloto do carro número 4 da Ferrari... Um certo brasileiro aí que a gente conhece muito bem... Tava... Teve problema no carro, né? O carro reserva não estava disponível para acostumar a carregação do carro dele. E o carro reserva ficava optando para ele. E aí tiveram que consertar o carro principal do Rubinho, né? Enfim, já entenderam já. E nisso... Conserta o carro, conserta o carro. Ele conseguiu... Ele só conseguiu tirar o 18º tempo. Aí, atenção, putz... O domingo vai ser longo. Hoje vai ser um dia daqueles. Hoje vai ser um dia daqueles. E aí, tipo, o cara começa a... O cara larga da décima, não estava a posição, começa a passar todo mundo. O Schumacher baixa na primeira curva. O... As condições da pista... Não muito favoráveis, né? Chove e volta, chove e volta, chove e volta. E nisso... Né? O rapaz invade a pista lá, protestando por que o Mercedes... O cara está demitindo da Mercedes e... Ficou boladinho aí, resolveu fazer essa sacanagem. E nessa brincadeira, está lá o rapaz do carro... O rapaz do carrinho vermelho. Chegando na eleerança. Né? Os dois carros na cadeira já tinham parado. Já tinham... Já tinham... Trocado o pneu. E ele... Não trocou. Né? É... E o... E tipo... E começou a chover. Só que assim... Rokkei Rame Clássico... Pra quem não sabe... São... São... Salvo muito, muito, muito... Engano, são três... São três quilômetros... Da reta dos boxes até a antiga Curva Oeste. São três quilômetros. Pra acontecer o que aconteceu naquela corrida... De chover numa parte e ficar seco na outra... Não era difícil. Mencionava muito, tipo... Tinha hora que estava chovendo na... Estava chovendo na Chiquem N1 e estava seco na Chiquem N3. E o que ajudou muito o Rubinho, né, Eric? Foi que choveu na parte mais lenta do circuito. Não, só chovia no estádio, exatamente. Estava chovendo no estádio. Lá pra floresta, não estava caindo uma bota d'água. Aí ele falou, não vou parar. O estádio na reta de chegada. Oi? É, ali aquele primeiro... O estádio na reta de chegada, isso. É, o estádio, então. É aquele bloco todo ali, onde tem que usar as bancadas. E aí, aquela... É... Vai, né, fala? Vai parar, não vai parar, não sei o que... Não vou parar, não. Como é que eu vou parar? Se eu for trocar o carro pra penaltina, o pneu vai... O pneu vai pro saco. Porque não tem, né? O saco tá seco na floresta. Não, e o Rubinho dizia, mas a pista não tá chovendo. Não, mas tá todo mundo parando pra trocar. Não, mas aqui na floresta não tá chovendo. Pois é. Ele assumiu o risco, e muito bem o risco. Resultado, né? O cara largando de 18º lugar. Quase sendo eliminado do treino, né? Porque se ele não conseguisse o tempo, aquele 107%, ele ficaria de fora. Não necessariamente, porque ele tinha como... Porque, assim, o lance do 107%... É, não. Aí ia precisar, eu digo assim. Aí só ia largar porque a FII ia ser boazinha. Não é. Porque, assim, na verdade, o lance do 107% é aquela parada. Quase sempre tinha aquela questão de, ó... Tem como provar que dá pra tirar o 107%? Tem, então libera. Beleza. E aí, rapaz? Depois de 108 corridas, né? Não, 120 alguma coisa. O quê? Dele? É. Depois de 122 corridas, o tema da vitória depois de 7 anos tocando, né? Cara, e foi choradeira no pódio. E foi choradeira no pódio. É, meu irmão... Cara, foi sambadinha. Mas, assim... Nossa, que sambadinha. É, moço. Aquilo foi emocionante pra cara. Meu pai viu. Meu pai tava vivo na primeira corrida. Cara, foi sensacional aquela corrida. Foi sensacional. Foi espetacular, realmente. Foi muito espetacular. Carlos! Oi, vamos lá. Vai contar uma que... Manda aí, vai. Eu não vou falar. Tá, eu vou contar uma que, cara, tem um... Estudo de Miticidade nessa prova. Eu tô falando uma recuperação que não acabou culminando em vitória porque a pista não tinha 100 metros... Quer dizer, 100 metros? Não tinha 50 metros a mais. Eu vou falar sobre o P2 grandioso discótico de IR na Indy 500 de 92. Essa história é longa. Você tem três minutos, hein, Carlos? Essa história é longa. Não, eu vou... Vamos ver se é o gênio da gramática pra reduzir isso aí. A história é longa. O porquê a Indy 500 de 92 é mítica? Foi a única... Pra começar... Pra começar, se você tiver a sua internet boa, mantenha, tá? Foi a única edição em que os três tetracampeões da prova correram juntos. Um talzinho JJ Freud, a One Serpa e Rick Mears. Já começa por aí. Aí, tem o quê de bizarro também, onde o pole da prova na volta de apresentação me roda e bate o pole, um tal de Roberto Guerreiro. Na volta de apresentação. Scott Goodyear não era nem pra ter corrido a prova se não fosse um acidente do Mike Groff, onde o Goodyear assumiu o carro... Não! E assumiu o carro... Nem isso! Tendo que... Foi uma troca de chassi. Ele correu com o novo e o Groff com o velho. O Groff fez o tempo e o Goodyear não. O Derek Walker falou não. Quem vai correr a prova é o Goodyear. Desculpa, mas o Groff vai pra casa. Lembra? Exato, sim. Meu Deus! E aí, numa década, o Goodyear... Quer dizer, quem classificou o carro foi o Groff, na verdade. Sim. Sim. Pra quem não sabe também, gente, na Indy 500, até hoje, tem essa tradição. A vaga não é do piloto, é do carro. É do carro. Sim. E, cara, também foi a última corrida de alguns mitos. Gordon John correndo pela última vez. Tons Niva tentou classificar e não deu certo. Aí, Nelson Piquet tentou e acabou se acidentando. Jovo e Marcelo, que era um piloto filipino que tava numa início de ascendente, acabou falecendo em testes. Cara, a prova foi... Teve de tudo um pouco. E Goodyear largando na P33, na fila do Churrascão. Devagarzinho, indo, 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 indo. Avançando aos poucos. No finalzinho, com o carro, assim, eu vou tentar em cima desse puto. Que era nada mais nada menos que a Wanser Jr. Vou tentar, vou tentar. E na última curva, chegou de lado, vou sentar a bota, vou mover, vamos ver, vamos ver. Resultado, 43 milésimos de diferença. 43 milésimos. Se a gente tivesse 50 metros só a mais, o Goodyear faria história. E ele ficou sendo um dos nomes mais brilhantes de Indianápolis. Até a presepada que ele fez em 95. Mas isso a gente já contou aqui. Foi nessa prova que o Luendike bateu o recorde de volta mais rápida da história? Não. Foi em 90... O Luendike foi em 91. 91, né? Então eu tava confundindo. Se é hoje, Carlos Matins. O Poli de 92 foi digno de presepada, né? Óbvio. Agora, se ele tivesse... É que não ia ter como por causa da idade, né? Esse cidadão que eu vou contar aqui, nem nascido era quando... Provavelmente, nem nascido era quando o Goodyear aprontou dessa. Mas teve um outro cidadão que largou em 33º e conseguiu vencer. Na Indy? Não, na MotoGP. Mais especificamente, na Moto2. Adivinha de quem que eu tô falando, Eric? Ah, não é o Agostini, não, né? Não, o Mark Marques. Não, o Agostini já tava até aposentado na época do Goodyear em segundo. Eu digo que o cara nem nasceu na época do Goodyear. É verdade, ele é de 93. Então. Mark Marques, etapa final em Valência. Ele já era o campeão. Ele já tinha chegado à Valência campeão. E aí, por uma punição, por uma besteira. Porque o Mark Marques tem dessa até hoje, né? Ele é brilhante, mas tem umas besteiras que ele faz que dá até vergonha. Certas coisas que ele apronta. Largou em 33º na prova de Valência. Só pra passar, aqueles ouvintes do grid, tinha 33 pilotos. Entre eles, o Eric Granado. Que tava correndo na Moto2 naquela época, fazendo sua estreia na equipe de ir. Junto com o... Johan Zarco. Que acabou abandonando a prova. O Marques venceu aquela corrida, gente. Ele largou em 33º. Foram 27 voltas. Eric, adivinha quantas voltas o Marques demorou pra assumir a liderança? Eric. Eu acho que tá no mudo. Eu acho que ele tá no mudo. Eu posso dar o Rodrigo no lugar dele? Pode. Seis. Oito. Um. Oito voltas, ele assumiu a liderança. Na primeira curva, de 33º, ele passou em 17º. Eu não estou brincando, queridos ouvintes. Foi... Acho que de todas as provas do Marques, foi o desempenho de gala. Foi aquele desempenho que diz... O cara vai entrar na MotoGP pra um dia ser campeão. Ninguém imaginava que ele ia ser campeão logo no ano de estreia. E também ninguém imaginava que ele fosse impor um domínio na categoria, né? Que tinha Jorge Lorenzo. O Casey Stoner não tinha anunciado ainda que ia se aposentar. Tinha o Dani Pedrosa. Enfim, tinham vários pilotos. Tinha o Rossi, que tava de volta a Yamaha depois de muito tempo. Mas foi o desempenho brilhante, estupendo, extraordinário do Marque Marques. Fez o que quis naquela prova. Só pra falar os cinco primeiros. Vê só o nível, gente. Marque Marques venceu. Julian Simon foi o segundo colocado. Nico Terol, o terceiro. Thomas Luth, o quarto. Dominique Agueteiro, o quinto. Nessa prova, a gente ainda tinha também Paul Espargaró, Jordi Torres, Micacalho, Tony Elias, Steve Rabat, André Iannone, Gino Rhea, Dani Rivas, Yuki Takahashi e Ricardo Cardus. Foram os que completaram a prova. Dos tops que ainda tinha naquela pista, a gente tem o Bradley Smith, o Scott Redding, a gente tinha o Mark de Melho, o Johan Zarco, e tinha Helena Rossell no gris. Ah, tinha o Nakagami também. Largou em terceiro e abandonou. E vários nomes estão... Soberbo. Ainda hoje com o Mark Marques na MotoGP, né? Soberbo desempenho, soberba performance, foi brilhante aquela corrida. O Guto Nejain até hoje não acredita, como ele fez aquilo, eu acredito, o cara é ET. Notas, né? Depois dessa... Vamos começar, né? Vamos começar, então, queridos ouvintes, o melhor e o pior da semana, o melhor e o pior do fim de semana. Preparem os pastelões, preparem os tomates estragados, que lá vem o zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Carlos deu uma sugestão boa pra gente homenagear o troféu dessa semana, mas, Carlos, é tanta gente que apareceu, inclusive o empresário daí de Campinas, que fez aquela presepada toda, e infelizmente ele ainda tá vivo, que... Ele só tá vivo porque foi pro exterior, cara, nessa semana passada. Sim, muita gente tentou fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um fato, tá, gente? Mas é tanta gente que poderia entrar nesse troféu que eu vou colocar o nome do troféu de Imagem Não É Nada. Sede de porrada em alguém, né, Eric? Só se for, porque a lista é grande, viu? Você pode botar esse empresário mequetrefe aí, você pode colocar o Dória, que... aquele projeto nefasto de... entre aspas, privatização do Ibirapuera, que vão derrubar o... a pista, né, o estádio, o Ícaro de Castro Mello, e o parque aquático, vai ficar... E o ginásio. Vai ficar só o ginásio de pé, vai ser modernizado, mas vai ficar de pé o ginásio, o projeto contempla o ginásio ainda, mas vão destruir a pista de atletismo. O motorista que se jogou antes do ônibus cair da ponte, né? Oi? O motorista que se jogou antes do ônibus cair da ponte, né? Também, ele pode entrar nesse clube. O Marcos Mellian pode entrar nessa... nessa brincadeira também. Eu nem diria ele, cara, porque ele nem merece. Nem merece mais. Perdeu o respeito. Sim, perdeu todo o respeito. E a Globo também perdeu o respeito, tá? Ela inclui também nisso. Por isso que o nome do troféu Imagem não é nada. Só pra simbolizar essa cambada toda. É muita gente pra gente falar. Posso começar? Oi, por favor. Vamos lá. Voando. Nikita Mazepin pela pilotagem suja. A RAS acertou, né? Pra tirar o Magnussen, que joga sujo. Põe o Mazepin, que joga sujo. Quero ver se ele... Sujo, põe sujo. Quero ver se ele fizer isso na frente do Verstappen. O que o Verstappen não faz com ele? Ah, memes. Pois é. Mercedes, não tenho o que dizer. A pataquada da década. Medíocre, ridículo. Inaceitável pra uma equipe multicampeã igual a Mercedes. Inaceitável. E bom, a minha terceira nota vai pro que aconteceu num dos treinos da Sprint Cup em Interlagos. Porque um carro invadiu a pista de novo. Oi? Eita. Sim. Procurem, queridos ouvintes. Entrem lá no... Na página do Ricardo Landi, que é o sobrinho neto do Chico Landi. Procurem lá no Facebook dele. Simplesmente um piloto tava saindo da pista. Aí quando ele olha pra saída do box, tem uma SUV. Uma SUV da Mercedes. Parada no meio da saída do box. O cara quase chapou. Como assim, mano? Aí ele ficou lá igual um retardado tentando manobrar, não sabia o que fazer. e ele abaixou o vidro do carro. O que eu faço? Se mata, filho da mãe. Tá entendendo, Rodrigo? Minha opinião, eu vou ser forte nisso, tá sendo proposital pra sustentar o discurso do Dória de, entre aspas, privatização de Interlagos. Porque a comunidade automobilística já descobriu que ele queria vender o circuito de Interlagos pra ser destruído por completo. Então ele inventou agora essa história de privatização, mas colocando a área residencial onde é o cartódromo. Vocês sabem disso, a gente contou aqui já muitas vezes, o que faria os moradores que pedirem a interdição do circuito de Interlagos, tal qual acontece até hoje com Curitiba. Isso sem contar a operação Arco do Jurubatuba. Né? É ali perto. Vai acabar com as famílias que moram ali perto. Nefasto é pouco pra ele. E pro cara da SUV que entrou na pista também. Eric? Vamos lá, né? Vamos lá. Você já falou do Mazepin? Eu decidi me falar Mazepan, mas enfim. Danas. Mazepan só é a sua porrada que ele dá no muro no Arraso no que vem. Cara, os dois eros, os dois, e os dois prateados. Já sei pra quem que é. O primeiro, primeiro, volta de botas. Cara, o cara tem o mesmo, olha só, ele tem o mesmo carro do Hamilton. Ele não ganha, ah, ah, mas ele é segundo piloto. Ok, ele é segundo piloto, mas cara, não é o Hamilton que tava lá, era o Russell. E mesmo com o Russell é que era a hora dele chegar e botar o bastão na mesa pra chegar e, ó, vou ganhar esta, esta bagaça, ele não fez isso, ele conseguiu a proeza de cagar, largar de novo. Cara, o pior de tudo pro Bottas é que ele não tem, ele não consegue peitar, ele não tem respeito da equipe. A equipe não respeita ele. É ridículo, é ridículo. É lastimável, é lastimável, deixa eu ter, é lastimável, é lastimável. e tipo, o cara não tem, não tem compatibilidade nenhuma pra chegar e tentar fazer a diferença contra o, mesmo que não ganhe, mas tipo, tenta, né, o infeliz dos diabos, mas não, né Moisés? nunca chegue. Nunca chegue, né Moisés? Aí não dá pra ser feliz, né Moisés? Enfim, o outro zero, óbvio, é óbvio, não tem como não ir nesse outro zero pra cada um dos infelizes responsáveis pela estratégia da Mercedes que tipo, é... podia ter, na penas hipótese, feito dobradinha. Mesmo que fosse com botas, ia fazer dobradinha, não fizeram por quê? Porque foram em vez disso. Aí vou chamar o, vou trocar o pneu, aí dá ruim. E outra, o cara lá com a pistolinha que deu ruim também, ridículo. Ridículo ainda, troca o pneu, bota o pneu de um no outro. Ali deu tudo errado, ali... ali... é... bom. Ah, claro, zero pra... zero pra... zero pra Fiat também, por que não, né? Porque é aquela coisa, né, viu que a minha receita não vai dar só muita, ok? Eu não vou... Não, mas ali, ali, pela explicação que a Serazole passou, Eric, muito provavelmente, ali, eles acertaram mesmo, não era pra exclusão mesmo. Ah, cara. Ali era pra ser só, eles conseguiram em três voltas corrigir o problema e... E a multa era a multa mesmo. A multa não tem como, ok, mas... Ficou... Desculpa, gente, ficou meio esquisito, mas não vou questionar não, né? Eu vou deixar que a Fiat no fundo, mas... Mas zero também, tá? Tá, vamos lá. Zero pra Mercedes, que ativou o modo live esse fim de semana. Ó, do lado. Zero pra Walter, que não tem nem o que falar, né? Terrível. Zero pra Charles Leclerc, também, que, por uma pataquada, destruiu a prova dele e a prova do Verstappen. E botou medicidade na prova do Pé, e só serviu pra isso mesmo. Sim, exato. Ai, ai. O que seria dessa prova se não tivesse tido esse acidente, hein? Ah, ia ser mais uma dobradinha muito fácil. Não, tipo, imaginando que tivesse um problema no pit stop, a batida do Etkin, quem será que assumiria a liderança ali e ganharia a prova? Não, olha que bizarro. o cara com o carro do Russell tirou a vitória do Russell. Que lindo. O substituto dele. Ai, povo, é, bom, eu coloquei o Russell como JR. Gente, eu não tenho culpa nenhuma, mas, puta, que azar que ele teve, hein? Não, ali é que o Rafael Botafogo, né? Ah, meu Deus do céu. Agora, de, de, ah, eu ia falar que o Groselha da semana é o Max Verstappen, que diz que o Pérez foi agressivo demais. Vamos pro 10, gente, senão a gente vai estourar? Depois dessa, só 10, né? Vamos lá. Data 10! Quer começar, Eric? O nosso, o nosso troféu Daisy e Dona Paula? Daisy e Dona Paula. Ouvintes, a Daisy é aquela que viralizou o vídeo dela bebum caindo na casa de uma pessoa, mas leiam a história e entendam que legal. Leiam, procurem a história e leiam. Mas vamos lá então, Vamos lá então. Cara, apesar dos memes todos, lógico, o 10 é pro Russell. Por quê? Porque o cara, o cara aproveitou nesse final de semana, ele enterrou, eu não tô dizendo, ele enterrou todas as teorias de conspiração que se existia com relação à Mercedes. Ele provou, provou nessa brincadeira aqui, que o vegano é campeão, é campeão por causa do carro, sim, e ao mesmo tempo, não. Por quê? Porque ele, cara, gente, ele tem talento. Não, meu querido, você não tá entendendo, o cara, a primeira, tipo assim, olha só, cara, tamo com uma treta aqui pra resolver, tipo, vem você aqui, vem você, você, você mesmo, vai sentar aqui, vai sentar, senta a rabota nesse carro aqui e vamos ver o que vai dar. Tá bom, né? Já plantou a sementinha da dúvida na cabeça do Toto Rolf. Sentiu a direção bem mais leve, né, que o carro não tá todo cravado, tal. P1, melhor tempo no P1, no P2, como assim, mano? Só não foi pôr por quantos, foi vinte e poucos e cara, 4 centésimos. Quanto? 4 centésimos, eu acho. 40 milésimos, e tipo, teria ganho, teria ganho a corrida, cara. Teria ganho a corrida, se a Mercedes não faz as caquinhas que andou fazendo, teria ganho fácil, não digo fácil, mas teria ganho. Cara, e aquela parada, né, mostrou que a nova geração tá aí, né? Exatamente, mostrou que o Russell é um grande piloto, ninguém falou bem dele, só de Charmin, pelos olhos esbugalhados dele. Carlos? Bom, não tem como não dar 10 pro Russell pela prova incrível que ele teve. Ok, terminou em P9? Terminou, mas cara, desempenho dele foi excepcional. 10 pra Pietro Fittipaldi também, pela sua estreia na categoria, por que não? A gente tem que lembrar disso que ele ia assim, no final da prova ele ainda terminou só 4 segundos atrás do Magnussen, e cara, fazia um ano que ele não sentava dentro de um carro pra correr, e simulador é totalmente diferente. 10 pra Tcheko Pérez, porque cara, prova excepcional dele, onde como eu comecei o programa, foi assim, meu, se no final da primeira volta ele e o último, alguém chegasse nele, Tcheko, fica de boa que a prova é tua, no final você vai ganhar e ele qualquer um para de voar. Né? E aí não, não, Carlos, tu viu a foto que eu botei minha no grupo da Super Live, né? Cara, quando eu vi, eu fiquei, quando demorou pro Tcheko aparecer, eu falei assim, meu, a medicidade vai ser completa se ele aparecer com um sombreiro na cabeça. Pô, seria sensacional. Pelo menos com as anteninhas do Chapolin, velho. Ah, cara, se bem que ele já correu uma corrida com um capacete com o drama do Chapolin Colorado. Aham, exatamente. Sim, sim, mas cara, como vencedor, imagina. Seria sensacional. Junto com tudo isso que vocês falaram, eu vou colocar Désper Gianluca Petekoff, campeão da Fórmula Regional, e ele nem ia terminar a temporada, porque ele não tinha a condição de terminar a temporada, no fim, a Prema garantiu a presença dele até o fim do ano e ele foi campeão. Aliás, a Prema fechou tudo o que podia, né? Campeão da Fórmula Regional, campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2. O ano é da Prema. Sim. O ano é da Prema. Ah, mas tem dinheiro ilícito, ninguém provou nada até agora, tá? Que fique claro. Espaiuki Tsunoda também, né? O Tsunoda. O fim de semana exemplar. Fim de semana sensacional. E a ultrapassagem não podia ser outra senão a do Mick Schumacher em cima do Dan Ticto na primeira prova, porque ele calculou certinho o ponto de dar o X. Gente, foi milimétrica aquela ultrapassagem no miolinho. É pra não deixar dúvida, o cara tá indo pra Fórmula 1 pra fazer história, não sei quanto tempo vai levar, mas ele vai fazer história, ele vai se juntar ao Demo Hill como filho de campeão a ser campeão. Ao Demo Hill e ao ao Nico Rosberg. Sim. Vamos embora, né, povo? Bora, né? Vamos lá, então. Hora da gente recolher as coisas, porque o programa dessa semana tá terminando. Eric, até semana que vem, faltam só dois programas. Isso, faltam só dois e vamos fazer esses dois e vamos pra casa, curtir o Natal em casa. Descansar um pouquinho, exatamente. Em casa, é, verdade. Carlos! Abraço pra você também. Abraço, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Abraço, Eric. Abraço a todos que nos ouvem. Mais uma vez, muito obrigado. Se possível, fique em casa. Se não deve ficar em casa, se cuide pra você se cuidar, me cuidar e por aí vai. É isso aí, povo. Vamos encerrando o programa de hoje, então. Mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Um grande abraço a todos. Semana que vem, a gente tá de volta. Tchau! Ponteirada. Ponteirada.